Fica 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 E vira amor pra vida Linda, com tanto brilho até a lua se intimida Ser carro de velho até nas sete maravilhas Só de ver sobe adrenalina É tanta perfeição que até Deus duvida Negra, vem cá, nós dois chamemguinho Deus pra lá e Deus pra cá Nem precisar de rede pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Negra, vem cá, nós dois chamemguinho Deus pra lá e Deus pra cá Nem precisar de rede pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Sonha com nós dois, deitado na areia praia É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Falando de amor Se eu tô te ligando, quer dizer que o nosso amor não acabou Aqui tem sentimento e o que eu tô sentindo Será que aí chegou? Um aperto é saudade Eu te amo de verdade Só me atende, só me atende Só me atende e vem matar minha vontade Alô, ainda existe amor Você atendeu e diz que eu tô sentindo e o que eu tô sentindo e o que eu tô sentindo Será que aí chegou? Se eu tô te ligando, quer dizer que o nosso amor não acabou Aqui tem sentindo e o que eu tô 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 sentindo Acabou, alô, ainda existe amor, você atendeu e desligou Sei que são dois de madrugada, mas preciso saber se o amor acabou Será que ainda existe amor, será que ainda existe amor Será que ainda existe amor Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama se fechando a falta, e o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número 1 da minha vida Se tem que dizer, mas eu já superei você É na pegada do T.E.P. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama se fechando a falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número 1 da minha vida Se tem que dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número 1 da minha vida Se tem que dizer, mas eu já superei você Se tem que dizer, mas eu já superei você Não acredito em tudo que falam de mim Cê sabe bem, me conhece, eu sou assim Não é que fiquei, amei outra pessoa Além de ti, me promete que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei, amei outra pessoa Além de ti, mas vai com calma aí Pensa em nós, oh amor Eu não vou sumir, vou te levar pra onde for Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Foi você a vaqueira que roubou meu coração Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Caiu, teclas, CDs Mas vai com calma aí Pensa em nós, oh amor Eu não vou sumir, vou te levar pra onde for Amor, amor Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Foi você a vaqueira que roubou meu coração Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Tiago Freitas Na pegada de perepe 90% apaixonado Luiz Ponto Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apaixonar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A cura do meu mundo A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei E eu vou te ver de branco E eu vou te ver de branco Subindo naquele altar Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apaixonar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo E eu vou te ver de branco Subindo naquele altar Amor de altar Sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Você fez tudo o que eu pedi Pra não fazer E consegui lhe perder logo Pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te vira ela Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se vê de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí E nunca se esquece o amor Vai contar Mas pera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí E nunca se esquece o amor Vai contar Mas pera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa Que eu nunca tive O que eu não me ludo Obrigado por estragar tudo Você fez tudo o que eu pedi Pra não fazer E consegui lhe perder logo Pra você Sabia que não ia me escutar E sorte a minha Te vira ela Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se vê de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tampou dizendo por aí E nunca se esquece o amor Vai contar Mas pera aí O que foi mesmo que você falou Tampou dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar Mas pera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa Que eu nunca tive O que eu não me ludo Obrigado por estragar tudo Tiago Freitas Tiago Freitas Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi Me arrependi E eu te acordei Saudade não passa Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega e diz que eu inventei Mandei na hora errada Mandei a turma e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus anjos eu salvei Seus anjos eu salvei Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Eu não esperava Estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega e diz que eu inventei Odeia a turma e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus anjos eu salvei Seus anjos eu salvei Seus anjos eu salvei Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Meta swing, TF, vai Aquele 10% Vem desestressar Vem desestressar Eu quero você desestressada Nós dois juntos eu salvei 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 Eu nem ligo pro caminho Uma garrafa de vinho Transa gostosinho Olhando o céu Ela é cruel Aonde nós tiver Nós faz virar motel Amo o perigo Por isso foge comigo Te digo Seu corpo é meu abrigo Que que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo Uma erzinha pra eu amar Onde quer conhecer Fala pra onde eu vou te levar Aonde que eu vou te ver Aquele 10% começou, ei Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já te liguei no celular Eu tô embriado Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já te liguei no celular Olha só como que o tempo passou É que os moleque brotou de rocó Ela só quer dinheiro sem amor E nem vinho cada vez deu melhor Vou ter a fina porção que contou Em janeiro é só lupa da R O doutor arremessa, ela desgou Traz um quilo do canque pros menores Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já te liguei no celular Eu vou me rolar aqui Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já te liguei no celular Eu tô me embriado Que saudade que eu tava de um vale Que te matou no tamborzão Bebida e mulher à vontade Mudaria e proibidão Já bateu a onda Já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho E vem que eu tô cheiroso Tch, 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 caro faro Pique jogador caro Sem dor de copão na mão Parade-se, de cantinho De cantinho e postura Não Joga na minha cara O pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Sem dor De copão na mão Parade-se, de cantinho e postura Não Joga na minha cara O pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Oh, 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 10% é porcaria Swing, gol, ai, daquele jeito Jogando balanço, jogando swing, swing do tempo atualizado 10% Essa do tempo do forró do si, do clube do vaqueiro Puxa minha bola pra relembrar, vai E quando você diz que me quer Meu coração chora de duvidar Se realmente quer, porque não fica comigo Bói o coração em saber Tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Ela quer estar sempre perto Que quer fazer tudo pra dar certo E essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então porque cuidou também de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então porque cuidou também de mim Me seduziu Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que quer Mas comigo não ficou Marca promoções Bora sim, bora maçã Tamo junto Pra relembrar, viu 90% apaixonado 2.0 Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração Dia desses para Preciso te ter Essa noite Não me importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar É partido mesmo É só Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me aquece em todas Estações Não sei o que fazer Parece mágica Tacemos um pro outro A lua e o mar O sol amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Parecia até que nada aconteceu De um jeito de quem tá feliz E de quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda pode contar Que não tá nem aí pra mim Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Eu tô fazendo muita falta Eu tô fazendo muita falta pra você E a loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta Eu tô fazendo falta E falta pra você Eu tô fazendo falta, eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta, falta pra você META E VAQUEJADA 3.0 do Thiago Frentes Tá achando que eu não tô nem aí Só porque eu tenho meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem tô nem aí Já acha que eu não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é E já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fiz nessa maturidade Esse é o Médio Vaquejada, 10.0 Puxa, meu vaqueiro E nos dá vaquejada Alô, neguinho, bacuri, temos junto, meu compadre Tiago Freitas, do Forrozão de Vaquejada Apaixonado Essa bepa seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida, seria o medo Seria acordar e buscar com você Chegada tremedeira, um nó na barriga Lembra demais, não suporto a briga Ciúme demais, faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita E cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê E pra que brigar, se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Agora eu nem sei E nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro Puxa meu filho Esse é o método de vaquejada mais apaixonado do Brasil Alô Antônio Carlos, como todo mundo sabe Vaquejada é vida Puxa meu filho Eu, sim, valeu aqui En esta noite a festa começou La música suena, não paramos de bailar Las luces brillantes, o ambiente encendido Ven comigo, vamos a disfrutar Vamos a bailar, não podemos parar A pista de baile, todos a vibrar Las manos arriba, todos a cantar La fiesta não termina, vamos a celebrar O ritmo nos atrapa, não há maneira de escapar La música nos envuelve, nos faz vibrar Não importa o cansancio, seguimos bailando Com amigos e amigas, sempre disfrutando Vamos a bailar, não podemos parar A pista de baile, todos a vibrar O oh, o oh, o oh, ooo Las manos arriba, todos a cantar O oh, o oh, o oh, o oh, ooo O oh, o oh, o oh, o oh, ooo La fiesta no termina, vamos a celebrar O oh, o oh, o oh, ooo O oh, o oh, ooo El ritmo nos atrapa, no hay manera de escapar La música nos envuelve, nos hace vibrar Uh, não importa o cansaço, seguimos bailando, bailando Com amigos e amigas, sempre desfrutando Desfrutando Da um pra e pra volta, não é se sabe Provinho sem seguir o drago no meu pensar Mal mesmo que o mal faz foto por você Você não vou, eu entro, quero prever Há outro cheiro, quero por você E sabe se eu não quero o outro pelo drago ver E comece o que eu penso em ar Sufamor é o que é de você Há outro cheiro, quero por você E sabe se eu não quero o outro pelo drago ver E comece o que eu penso em ar Sufamor é o que é de você Pra um pra e pra volta, não é se sabe Provinho sem seguir o drago no meu pensar Mal mesmo que o mal faz foto por você Você não consente o que não tem viver Tá o cheiro vendo com você E sabe se eu não quero o outro pelo pra não ver E começo o que não pense a Sufamor eu não tenho em você Tá o cheiro vendo com você E sabe se eu não quero o outro pelo pra não ver E começo o que não pense a Sufamor eu não tenho em você Sufamor eu não tenho em você E aí 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 Você me acorde, seu amor E sou Jesus, louco, você dá amor Estou dentro, só você me implante E sou seu, você Você me acorde, seu amor E sabia, você vai em som É o vento, o danço, o esforço E você não passa, você Eu quero, faço o cheiro com a morte e a alma Vou chorar um curte e afir, mas que a mão não se afar Você que diz que é o amor que dá fim do sal